Tem testagem pra hepatite aqui em Goiânia, Nayara Moura vem ao vivo com a gente. A gente quer saber onde vai ser, como vai funcionar, porque eu já sei que é de graça melhor ainda, né? Isso mesmo, mano, de graça é preciso, viu? Tá fazendo aí os testes tanto pra hepatites, as hepatites, né, porque tem a A, B e C, que são as mais comuns, quanto também pra HIV, AIDS e outras doenças, sífilis também. Hoje, dia 28, mano, 28 de julho, é o dia mundial da luta contra as doenças que atingem o fígado, e a hepatite atinge o fígado. Eu vou conversar agora com a hepatologista, a doutora Patrícia Borges, pra falar um pouquinho sobre as hepatites. Essas são as três mais comuns. Como que é a forma de transmissão delas, doutora? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia a todos. A hepatite A, a transmissão principalmente é feita por transmissão fecal oral, ou seja, alimentos mal lavados, mal cozidos, água contaminada. As hepatites B e C, elas são de transmissão parenteral, ou seja, contato com o sangue contaminado. E a relação sexual também é um fator de risco, principalmente pra hepatite B. Quais são os principais sintomas? No caso de uma hepatite aguda, o paciente pode ter sintomas de dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos e a equiterícia, que é os olhos amarelados. Só que ao longo do tempo, a maioria desses pacientes passam dessa fase aguda e tornam-se portadores crônicos da doença, que é a fase que o paciente fica assintomático, então ele não tem sintoma nenhum. Essa fase que é o momento de fazer o teste, de fazer o tratamento, porque se não for tratado, realmente o paciente pode evoluir para as formas graves. E hoje esse teste está sendo feito também em alusão ao dia, né? É o dia aqui das doenças, né? Que chama atenção para as doenças que atingem o fígado, a hepatite atinge. Como que está sendo esse teste? A pessoa chega aqui, eu queria que você convidasse, faz um cadastro, mostra o documento e já faz o teste rápido? Sim, isso mesmo. Nayara, aqui no Complexo Órion, então, hoje é o dia D, que é o dia mundial de combate às hepatites, e estão sendo feitos testes gratuitos, que são feitos, o paciente faz uma picadinha no dedo, com uma gotinha de sangue, muito rápido, e é feito os quatro testes ao mesmo tempo, da hepatite B, C, HIV e sífilis. O resultado fica pronto em torno de 10 minutos, a 20 minutos no máximo. Então, o paciente chega, faz o cadastro, mostra a sua identidade e passa para a área de teste, depois da área de teste, ele vai aguardar o resultado do exame. Os resultados vão ser dados pela equipe ou paciente, caso tenha algum resultado positivo, o paciente vai ser encaminhado para um serviço especializado de saúde. A gente está mostrando aí, para o nosso telespectador, Manu, esses são os testes feitos, são testes rápidos, e a pessoa pode vir aqui. Doutora, obrigada mais uma vez pelas suas informações. Então, teste acontecendo o dia inteiro, você pode vir, que é tudo de graça. Manu? Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo para a gente. Que ótima oportunidade ali, né?